Teu corpo estagnou, você não consegue mais emagrecer e evoluir no teu projeto de emagrecimento. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar 4 dicas que vai destravar o teu organismo e você vai conseguir queimar mais calorias e continuar o teu processo de emagrecimento. Então já deixa o like, o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificação pra me ajudar a crescer o canal. Antes de mais nada, já deixa o like e o joinha. Fazendo isso tudo, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário, você tá me ajudando a crescer o canal. Então conto com você. Perfeito platô acontece quando teu corpo estagna, não queima mais calorias do que o que vinha queimando. Ou seja, o teu processo de emagrecimento estaciona. E como fazer pra destravar isso? Eu gosto muito de uma frase. Você quer o que você nunca teve, faça o que você nunca fez. Mas tente o que você nunca fez. Você tem que fazer alguma coisa. Isso é fato, para que o teu processo de emagrecimento continue a acontecer. Então, número 1. De repente, é interessante você encaixar aí na semana uma refeição livre. Eu já fiz vídeos aqui no canal que eu sou contra o dia do lixo. Que às vezes você consome tantas calorias em excesso que você põe tudo a perder. Não. Mas uma refeição livre. Come a tua pizza, hambúrguer, sorvete, chocolate em uma refeição por semana. Vai fazer o teu organismo se forçar a trabalhar mais para queimar aquilo tudo. E aí volta a máquina, as engrenagens voltam a funcionar com mais voracidade, com mais firmeza, com mais frequência, com mais atividade, a verdade é essa, do que antes que estava estacionado. E você volta a queimar calorias. Dica número 1. Faça uma refeição lixo por semana. Número 2. Se você não queima mais, não está queimando mais tantas calorias do que antes, faz alguma coisa para queimar mais calorias. Não só está em déficit calórico. Se você já conta suas calorias direitinho e você está em déficit calórico, consumindo menos calorias do que você precisa no dia para se manter a tua taxa metabólica brasal, que é o segredo. Aqui tem vídeo sobre, está passando no card. O segredo para emagrecer. Se você está com isso ajustado, você tem que criar estratégias, fazer alguma coisa para queimar mais calorias. Como eu já falei, isso é fato. Então existem dois tipos de treinos que eu gosto muito e que fazem a gente queimar mais calorias. A segunda dica, como eu falei, seria o HIIT, o exercício intervalado, que aí vai ter vídeo sobre. Existem vários tipos de HIIT, exercício intervalado, pergunta para o teu profissional da atividade física, para o teu instrutor, para o teu orientador lá na academia, não sei, sobre o HIIT. E a terceira dica que eu dou nesse vídeo e ligada a treino também é o AEJ, aerópico em jejum, que aqui no canal já tem um passo a passo, está passando aqui no card, dá uma olhada nesse vídeo direitinho. AEJ, AEJ, aerópico em jejum, faz sim você controlar a tua insulina e queimar mais calorias, não só no aerópico em jejum, mas sim durante todo o dia. E por último, a prática do jejum intermitente. Nós sabemos e estudos nos mostram que o jejum intermitente controla a nossa glicose, controla a nossa insulina e também é muito bom para a produção do hormônio GH, que é muito bom para pele, olhos, brilho dos olhos, unhas, cabelos, é o hormônio do crescimento. Então, quanto mais hormônio o teu corpo estiver produzindo, mais calorias você vai queimar. Isso estudos nos mostram. Então, prática do jejum intermitente, que aqui está passando no card também um passo a passo que eu trago sobre como fazer jejum intermitente. Então, são quatro dicas valiosas. Inclui uma refeição lixo, faz o HIIT, o exercício intervalado, aerópico em jejum e também jejum intermitente. Essas quatro dicas vão fazer, uma delas vai te ajudar ou todas elas em conjunto, de repente vai te ajudar a destravar o teu organismo e você vai conseguir continuar a emagrecer. Eu espero ter te ajudado. Não esquece o like, o joinha nesse vídeo, se inscrever ativando as notificações, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com quem de interesse e deixa aí nos comentários. Você já passou pelo efeito platô? No meu projeto, eu sim, travei meu organismo ali quando eu estava em 84. Eu queria chegar a 78. E eu adotei essas técnicas e me ajudaram bastante. Eu fui para 76 no final do meu projeto. Entendeu? Então, vamos nessa. Um grande abraço e me conta aí nos comentários. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.